Lugar de mulher é onde ela quiser Flávia Ruda tá chegando, tá chegando Essa mulher é sensacional Flávia Ruda é a voz do povo Ela é a voz de queima Brasília Flávia Ruda é a voz doido e dois eu vou que vou Flávia Ruda disparou A nome é a senhora, Flávia Ruda Tu é sucesso, é sucesso É dois, dois, dois Flávia Ruda, Flávia Ruda É Flávia Ruda na cabeça E no coração Dois, dois, dois tá na cabeça E no coração Flávia Ruda é a voz de queima Brasília Não deixe pra depois Flávia Ruda é dois, dois, dois Vai Flávia Ruda Vai Flávia Ruda Ela ama Brasília Ela é a alegria desse povo Uma mulher guerreira É dois, dois, dois Minha senadora Brasília te ama Flávia Ruda é a voz de queima Brasília Flávia Ruda é a voz doido e dois eu vou que vou Flávia Ruda disparou Vai Flávia Ruda Flávia Ruda é a voz de queima Brasília Não deixe pra depois Flávia Ruda é dois, dois, dois Vai Flávia Ruda Vai Flávia Ruda Vai Flávia Ruda Vai Flávia Ruda Flávia Ruda